Salve, salve! Aqui quem tá falando com o Gamer, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou te apresentar o Epic Ballad. Esse é um jogo que no começo, cara, eu não dava nada por ele, mas depois que eu fui conhecer eu vi que ele é insano. É um jogo basicamente que gira em torno aí de NFT, beleza? Ele gira em torno aí do sistema Web 3, que você consegue se divertir, que tem batalhas e tudo no jogo. Ao mesmo tempo que você consegue lucrar, cara. Isso aqui é tipo como se fosse um investimento. Eu vou te explicar mais a minha concepção, mas pra frente. Mas primeiro, antes eu explicar, eu vou te falar aqui, né? Claro, eu tenho que começar do começo, ó. Eu vou te mostrar como você pode instalar o jogo. Então, abra seu Google aí, né, cara, no seu celular, no seu PC, beleza? E você vai botar aqui Epic Ballad, beleza? Epic Ballad Rise of Heroes, é esse daqui mesmo. Então, botou lá, Epic Ballad Rise of Heroes. O primeiro ali, você só vê o nome do site, o nome do site, epicballad.com. Você já clica, beleza? Que já vai entrar. Apareceu essa foto aqui, tudo certo? Bem aqui embaixo vai estar Download Games. Tranquilo, Download Games. Você vai clicar exatamente nesse botão. E aqui vai ter Epic Ballad Rise of Heroes. Você vai clicar, baixar, APK, beleza? Então, depois de você baixar seu APK, você sabe como é que faz. Você vai clicar em confirmar, confirmar e passar, passar tudo. Como você já baixa qualquer outro app, ok? Beleza, bora aqui entrar no jogo. Entrando no jogo, você vai ter que fazer seu cadastro. Como é que eu vou fazer meu cadastro? Você só vai precisar do número, B, C, o seu número aí, da sua operadora. E uma senha. Você vai usar seu número, botar uma senha e acabou. Você está dentro. Então, bora começar aqui falando sobre a moeda do jogo. Eu já te expliquei que o jogo é esse trabalho no sistema hormônio de NF10. Então, o jogo tem só a própria moeda, rapaz. Que é essa moeda daqui de cima aqui, ó. É a moeda EBC. Aqui tem o gráfico da moeda. Quanto mais esse gráfico sobe, mais a moeda ganha valor. Você está vendo aqui que era bem embaixo, cara. Beleza? Na verdade, já era alto. Mas está melhorando cada vez mais. O valor está subindo. Você está vendo o gráfico? O gráfico tem uma tendência de subir. Beleza? Ele está subindo. Ele, na verdade, o gráfico está subindo. Agora não está subindo, mas a tendência é subir. Beleza? É só você dar um bom olhado no gráfico. Aqui, cara. Basicamente, é um jogo normal. Como se fosse o quê? Tem vários jogos que é dessa maneira, cara. Se você é acostumado com o jogo de upar a vila, essas coisas. É tudo basicamente do mesmo jeito. Bem, a gente tem uma batalha. Tem tipo uma vila ali que você vai estar usando. Mas então, bora falar sobre heróis agora, beleza? Heróis. Aqui a gente vê herói. Você vai conseguindo heróis nos desafios do jogo. No começo, você já vai conseguir a sacerdotisa, beleza? Que é essa herói aqui. Você vai conseguir ela de graça. Ela é uma herói NFT. Então, ela já vai começar rendendo para você, beleza? Sacerdotisa de fogo. Mas ela é emprestada. Qual é a diferença entre herói emprestado e herói que você quer ser? Os emprestados, você não pode upar. O que é seu, você pode upar. Então, aqui tem vários heróis. Como aqui, essa herói aqui, eu tenho ela emprestada. Olha ali, experimente o tempo restante. Então, ela é emprestada para mim por ali mais três horas. Entendeu? E ela vai me gerar aí NFT. Ela vai me gerar aí um lucro, beleza? Na moeda. E essa moeda é simples, cara. Para você sacar ela. Você vai ter aquela para dólar. Para dólar, né, cara? Para dólar. E no dólar, você vai sacar aí para o real, beleza? Você vai sacar. No dólar, ele já saca. Tem uma taxa ali de câmbio, né? Que ele vai ter só uma dólar em real. Então, tem uma taxazinha ali. Mas você vai sacar seu dinheiro, beleza? Mas, bora falar agora aqui mais sobre a prática aqui, sobre os heróis. Tem os heróis, tranquilo. Olha, tem cada herói, você pode upar o herói. Então, bora selecionar aqui meu tanque, meu irmão. Parrudaço. Esse aqui é o monstro de pedra. Se eu clicar em atualizar, ele ganha força. Você está vendo ali? Ele ganha mais vida, defesa, ataque. Então, aqui você consegue upar o herói, tranquilo? Tem evolução estelar. Que essa evolução estelar já é mais potente, beleza? Já é mais potente. Você vai upar ele bastante. Bastante aí, ó. É necessário um 5 de série de fogo e estrelas, beleza? Olha, é o seguinte. É o seguinte. Aqui eu tenho vários heróis, mas você vai ter a sua formação para batalha. Se você clicar em desafio, você tem aqui sua formação, tranquilo? Então, qual é a pegada aqui, cara? Qual é a pegada aqui? Você vai botar seus heróis, tanques. Quais são os tanques? Os que têm muita vida. Tipo esse de pedra aqui, ó. Ele tem muita vida. Ele é um tanque. Então, você vai botar de tanque na frente. E outros heróis que são de ataques normais, você vai botar atrás, tranquilo? Olha aqui, ó. Eu tenho muito herói aqui. Qual é o outro que é tanque aqui, cara? Tem esse, esse, bora ver esse daqui. Esse daqui, ele provavelmente tem esse. Esse aqui não é tanque. O tanque, eles são maiores, se você for perceber, ó. Beleza? Esse daqui, ó. Esse daqui, na verdade, é melhor botar ele para frente e deixar esse mais pequeno atrás. Ou, calma aí. Eu vou botar também essa nova... Vem aqui. Essa cidadã aqui. Limite de implementação de heróis. Beleza? Você tem que tirar uma, né? Você tem que tirar um, porque isso é só para botar cinco de uma vez. Porque você tira um, bota outro. Então, tá aqui, ó. Tanques na frente. Beleza? Tanques na frente. Ele acabou saindo ali. Mas... Volta aqui, rapaz. Ó. Você vai botar os tanques na frente e vai botar aí os heróis normais atrás, tranquilo? Então, tem um bônus que você vai ganhar de raça. Cada herói, cara, ele tem sua raça. Tipo aqui, ó. Você tá vendo esses heróis aqui, ó. É o herói da raça de fogo. Esses daqui que eu tô clicando aqui, ó. Esses daqui são heróis da raça de fogo. Então, botando três dessa raça, você vai ganhar um bônus. Tranquilo? Você vai ganhar um bônus aí. Que vai deixar você mais forte na hora de você atacar. Então, combina raças aí, ó. Bota aí a galera... Mais de uma... Na verdade, bota a galera de uma raça só, mais ou menos os três ali. Dá uma raça e você já tem o seu bônus de ataque. E depois é só você confirmar a formação. Você vai entrar na batalha. Aqui a batalha é bem simples, beleza? Você vai esperar de seu herói carregar o super dele, que é o poder. E você vai clicar. E ele vai fazer um ataque que nem precisou, porque eu já ganhei. Você tá vendo ali, ó. Então, eu acabei ganhando aquela moeda. Tá vendo aquela moeda que tá de vermelho aqui, ó. Essa moeda você pode trocar por EBC. EBC é a NFT do jogo, beleza? Que você pode trocar depois por dólar. Exatamente. Então, próximo nível, já ganhei ali 51. Então, esses desafios você já vai ganhando essas moedas. Vai tudo pra sua mochila. Então, essa moeda daqui, você vai trocar ela, beleza? Você vai trocar essa moeda daqui por outra moeda. Essa aqui não tem nada a ver aqui. Mas você vai trocar essa moeda por aquela moeda NFT do jogo, beleza? Então, tem um limite aqui que você pode trocar por ela. Mas é assim que vai funcionar aqui esse sistema de trocas, tranquilo? Você vai trocar aquela moeda por EBC. EBC pra dólar e você vai sacar. Que eu vou te mostrar mais certinho aqui agora, beleza? É que na prática, como é que você vai trocar essas moedas? É que basicamente eu não tenho porque eu acabei trocando por dólar todos os meus EBC. Mas aqui tem EBC, beleza? Quando você clica ali em cima. Eu tenho que mostrar direito. Você clicou ali em cima. Esse jogo é bem feito demais, beleza? Você vai clicar ali em cima. Tá vendo que a gente tem a moedinha ali. Ou você clica em carteira. Tá vendo aqui, ó? Carteira. Vem aqui. Tá bem destacado. Clicou em carteira. Aqui vai ter o seu saldo. Beleza? Aqui tá lá falando que eu tenho o meu saldo em dólar. Eu tenho ali em dólar 8.0191. Tranquilo? Então, você vem aqui primeiro, quando você não tiver dólar. Beleza? EBC. E EBC, você vai fazer a transição por dólar. Eu fiz aquela transição ali, última. Então, é fácil demais aqui, cara. Você vai clicar na transição. Você vai clicar aqui. Beleza? Você vai clicar em... Aqui, ó. Em câmbio. Aí, aqui no câmbio. Você vai só botar aqui a moeda. Aqui, ó. Você vai botar de EBC. Bota a quantidade que você tiver. Tranquilo? Bota a quantidade. Eu tenho um zero aqui, porque eu já fiz toda a minha troca. E ele vai te mostrar aqui a quantidade de dólar que você vai receber. Clicou em iniciar câmbio. Já era. Pra fazer essa trocazinha aqui, não precisa botar dado nenhum seu. Agora, depois que já estiver em dólar, que é o SDT. Beleza? Você vai clicar em saque. Você vai clicar em dólar. Pode sacar direto também de ABC pra sua conta também. Beleza? Então, aqui você vai botar. Aqui, o mínimo que você pode sacar. É 10. Beleza? Que vai dar ali 57 reais. Mais ou menos. O dólar varia também o preço. Então, cada dia pode estar diferente. Mas, então. Mais ou menos 57. Só pode trocar 10. Mas, eu não tenho 10. Eu tenho 8. E 8 não vai dar. De fazer. Tem que ser no mínimo 10. Como eu estou falando. Tranquilo? Mas, depois. Você clica em continuar. Vai botar sua chave Pix. CPF. Vai botar seu CPF. Tranquilo. E vai sacar. Faz sim. Moleza. Como você já está acostumado a fazer. Em todo outro jogo aí. NFT. Se você já é acostumado. Ou em todo outro lugar. Em todo outro site. Qualquer coisa aí, cara. É dessa função. Bota sua chave Pix. E já foi. Beleza? Então, agora que eu já apresentei. Sistema de recarga. Apresentei esse sistema de recarga. O que? Bora recapitular. Já te falei como baixar o jogo. Já te expliquei sobre o jogo. Introdução. Como funcionam os heróis. Tudo isso. Já te expliquei. Bônus de raça. Beleza? Mostrei na prática. Como é que muda eles de posição. E na partida também. Já mostrei a recarga. Na verdade. Calma. Recarga não. Eu estou esquecendo. Nessa parte aqui. Você pode. Para você comprar heróis. NFT. Você pode querer recarregar. Tranquilo? Você. Vai poder recarregar. E essa sua recarga. Você vai botar. Aí um dinheiro no jogo. Mas comprando. Era um NFT. Que eu vou te mostrar daqui a pouco. Que é exatamente. Minha recomendação. Eu recomendo muito você comprar. Esse pacote. Que. São 7 dólares. Para você comprar. Esse pacote. Porque o herói NFT. Que você vai comprar. Que no caso desse pacote. É a sacerdotinha. De fogo. Vai te dar. Ainda. O valor. Vai te dar o valor. Que você gastou. Você vai recuperar. O valor que você gastou. Ainda vai ganhar mais. Ainda vai ganhar um pouco mais. Do que o que você. Gastou. De primeiro. Que você recuperou. E tem como se fosse um investimento. Daqui a pouco. Eu vou te falar. Sobre como saber. Mais ou menos. Quanto que vai. Você vai ganhar. Aí com seu herói. Tranquilo? Olha. É o seguinte. Aí ele já fala. Apenas heróis NFT. Podem gerar EBC. Então eles geram. A moeda NFT do jogo. Que é a EBC. Ao comprar esse herói. Você ganhará. 319,2 EBC. Que é igual a. 10,69 dólares. Nos próximos 10 dias. Então. Eu vou comprar. Esse herói. Beleza. Vou comprar aqui. A sacerdotinha de fogo. E o que que eu vou ganhar? Eu vou ganhar. 10 dólares. Sendo que elas são só. Ela na verdade. É só. 7 dólares. Então você está vendo. Já como é que funciona. Esse sistema. NFT. Vai rendendo ali. No final de 10 dias. Você já vai poder resgatar. Esses 10. E sacar cara. Aqui para você fazer a recarga. Para você poder comprar ela. É muito simples. Eu estou clicando ali. Não sei por causa de que. Mas. Clica em carteira. Você vai clicar. Depósito. Depósito. Você já pode. Depósitar em EBC. Ou em dólar. No caso é dólar. Que a gente vai. Querer. Então você vai clicar. No depósito. Que tem o menor valor aqui. Né cara. Então depende. Você pode comprar. Qualquer. O que você quiser. Né. Se você for. For Patreon. De verdade. E quiser botar. Quente nisso aqui. Você pode. Mas para comprar. Aquele pacote inicial. Só precisa desse. O primeiro. E aqui você vai botar. Seus dados. Como eles falam. Tranquilo. Você vai botar ali. Né. Pix. E quando Pix. Eles vão aí. Geralmente. Pedir. Né. Para você. O seu CPF. Vão gerar aí. O código para você. Você vai colar no seu banco. Já era. Tranquilo. Você vai colar aí. O código que eles vão pedir. No seu banco. Você vai conseguir. Pagar. Você vai conseguir fazer. A recarga. O depósito. Ali ele já avisa. Um. Os bônus obtidos por meio de recarga. São emitidos. Após o efetivo consumo. Tem bônus. Claro. Tem bônus de recarga. Se você trocar. O dólar depositado. No EVC. E depois usá-lo para consumo. Não poderá receber. O bônus. Então tem algumas coisas. Beleza. Você clicando ali. Nesse primeiro. Tem bônus. Mas. Sempre recomendo. Pix. Beleza. Pix. Que é muito fácil. Tem até um tutorial. Aqui do lado. Mas já te expliquei tudo certinho. Como é. Já era. E depois disso. Agora é só comprar. Pacote de oferta. Beleza. Esse pacote. É muito bom. Porque ele está em uma promoção tremenda. De 150. Por 7. Por apenas 7. Cara. Depois desse tempo acabar. Depois dessa oferta. Você só vai conseguir. Por 150 dólares. Que aí já é inviável. Né cara. E já é corra demais. A não ser se você seja um burguês. E quer se divertir. Mas então. Comprei uma aqui por 7. Já chegou aqui. Agora. Sacerdotisa de fogo. É. Um herói. Que eu vou poder usar. E vou poder upar. Beleza. O herói é meu. É o meu NFT. E vai estar gerando. Lá para mim. Sempre. O NFT. Vai estar gerando. EBC. Né. Que é a moeda. Que depois. Posso trocar. E sacar. Tudo isso. Beleza. É um herói de fogo. E tudo mais. Beleza. Já ganhei aqui. Outras recompensas juntos. Né. Que tem aí. Essas recompensas. Essas coisas aqui. Ouro. Né. É moeda. Para evoluir herói. Isso aqui é para eu evoluir herói. Beleza. Essas coisas aqui. Recursos. Moeda. É tudo para você evoluir. O herói. Então. Agora sim. Vamos ver mais aqui. Eu vou upar. Daqui a pouco. Beleza. Compramos aqui. Eu vou upar essa heroína. E mostrar para você. Aí na batalha. E mostrar também. Como é que funciona. Os ganhos. Tranquilo. Mas aqui. Primeiro. Algumas coisas que eu não expliquei. Básico. Para acalmar aqui. E vir para isso aqui. Tem tarefas diárias. Cara. Um jogo básico. Você vai completar missões. Tranquilo. Missões simples. Beleza. Missão principal. Atualize um herói uma vez. Receba a recompensa de AFK. Você recebe a recompensa. Até por ficar AFK. Olha. Você parou de jogar o jogo. Você vai voltar com recompensa. Então. Você vai clicar aqui. Receber recompensas. Né. Receber recompensas. A internet. Não está tão top. Mas. Bora. Recompensa. Chega para nós. Reconexão. Beleza. Tá. Reconectou aqui. Então. Cliquei. Beleza. Já veio aqui. Cliquei no baú ali. Recebi. Recompensa. Beleza. Aqui ó. Recebi. E isso aqui é um monte de moedas. Tranquilo. Ele pode ser. Ó. Quando você tocar de uma forma agradável. Ó. Com série de moedas de duas horas. É. Não. Pô. Você usa. E depois de você usar. Você vai conseguir oito mil anos de moedas. Dessas moedas aqui. Beleza. Pau para o personagem. Tranquilo. Então. Aqui ó. Bora voltar aqui. Aqui tem. Domínio do caos. Aqui tem outro pacote. Que você pode usar. Que você pode comprar. Esse herói NFT. O Apolo. Beleza. Aqui tem outro sistema. Que eu já vou explicar logo. Já que a gente já está aqui. Eu já vou explicar logo. Essas estrelas aqui. Beleza. Tem estrela. O Apolo. Parece. Tem uma estrela. Cara. Quanto mais estrelas. Tem. Tem. O herói NFT. Olha. Esse tem cinco estrelas. Beleza. Quanto mais. Quanto mais estrela. Ele tem. Melhor. Ele vai ser. Na verdade. O Apolo. Também tem muita estrela. Beleza. É porque eu estava vacilando. Olha. Esse cara aqui. Já vai. Cada um. Tem aí o tanto. Que ele vai gerar. Beleza. Sacerdotisa de fogo. Como você já viu. Então. Você vai vendo aí. Tá vendo aqui. Cada um. É diferente. Cada um. Vai ter aí. Uma produção por hora. É diferente. Esse daqui. Ele já é bem mais caro. Mas ele tem uma produção por hora. Bem maior também. Beleza. Então. Quanto mais estrelas. Vai ter aí. Mais. Você vai. Olha. Esse aqui. 15. 15. 15. Tem 15. Beleza. Essa aqui. Tem 15 estrelas. Aí. Aqui. 11. 10. 9. Beleza. Você pode clicar aqui. E você pode ver aqui. Tem. Tem. Cada um. Desses aqui. Ele vai do 5. Até o. Até o 21. Meu irmão. Claro. Vai ser mais caro. Mas. Quanto mais estrelas. Você pegar do seu personagem. Mais. Vai ser aí. Um rendimento também. Beleza. É isso que eu estou. Explicando aqui. Aí. Tem registro diário. Você vai fazer o login. O login. Todo dia. Você vai pegar ali. Tranquilão. Como você sabe. Tem no Free Fire. Todo canto. Beleza. Você vai pegar aí. Resgatar. Sua recompensa. Do registro diário. Tranquilo. Já consegui aqui. Minha recompensa. Tudo vai para a mochila. Né. Meu parceiro. Tudo vai para a mochila. Aí. Aqui tem também. Aqui tem área de batalha. Sua cidade principal. Tranquilo. Cidade principal. Aí. Tem sua guilda. Tem várias coisas. Cara. Aqui. Templo divino. Templo divino. Que você pode ver. Os heróis. Também. Beleza. Tem umas coisas que você vai desbloqueando. Também. Aí você clica aqui em selva. Aqui também tem o modo pvp. Beleza. Você vai pvp com outro jogador aqui. Bora ver. Aqui. Achar o modo pvp. Bom. O modo pvp. Pelo visto. É aqui. Beleza. Partida 1v1. Vocês vão apostar aí. Beleza. Tem um valor de aposta. Quem ganhar. Leva tudo. Aí tem duelos. Sela privada. Várias coisas. Torneios. Mas. Isso aqui que está aberto. Das 19h até as 21h. PVP. Tranquilo. PVP. É isso aí. Agora. Aqui eu já falei de tudo. O que a gente tem que fazer agora? Já falei praticamente tudo aqui. Registro diário. Até como você convidar amigo. Claro. Também. Como você convidar. Você vai na descrição. Eu estou vacilando. Na descrição tem. O meu. Código de convite. Para você botar. Quando entrar. E já ganhar recompensa. Então vai ter esse código aqui. Se você quiser. Você já pega aqui logo. Meu código de convite. E também tem meu link aqui. Você vai baixar o jogo pelo meu link. Está tudo na descrição aí. Tranquilo. Eu ensinei como você vai pesquisar pelo Google. Mas. Você também pode baixar pelo meu link. Está aí na descrição. Fica muito mais fácil. Para você chegar e baixar. Depois de você assistir o vídeo. Clica no link. Baixou. Cadastrou. Lá na aula do casal. Você vai pedir o código. Você bota o meu código aí. Tranquilo. Meu parceiro. E você. Assim como eu estou indicando para você. Você pode indicar o seu código. Para ser os outros amigos. E vocês todos ganhar bônus. E ficar todos felizes. Tranquilo. Então aqui. Como eu já expliquei. Compra de NFT. Aí tem correio. Que. Que né. O jogo mesmo. Vai dar. Algumas coisas para você. De vez em quando. Tem anúncios aí. Beleza. Que eles vão te dar. Vão te falar. Sobre as notícias. Pré-venda. De heróis. Esses aqui. São os heróis. Que ainda vão chegar no jogo. Eles estão chegando. Então tem a pré-venda. Ó. Na pré-venda. Sempre é mais barato. Beleza. Sempre é mais barato. Aqui tem todas as características. Do herói. Claro né. Aqui tem as características. E tudo mais. Até tem uma recompensa. Que você pode clicar aqui. Para obter. Tranquilo. Mas. Tem aqui o valor. Para você pegar. Seu herói NFT. Tem. E tudo mais. PVP. Como eu já te expliquei. Bora aqui. Upar. Beleza. A gente vai upar. Agora. A heroína. Que eu acabei de comprar. No pacote inicial. Pode chegar aqui. No. 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 Segundo de produção dela. É 10 dias. Então. Depois de 10 dias. Ela vai ter gerado tudo. E vai acabar. Que no caso. Ele já falou para a gente. Que são 10 dólares. Tranquilo. Então. Aqui. Você vai clicar aqui. Em reclamar. Todo dia. Você vai pegar aqui. Um pouquinho. Até enterar. Tudo. Beleza. Aí. Você pode fazer. Sua conversão para dólar. E sacar. Tranquilo. Como eu já te falei. Beleza. Tudo na manha. Tudo em paz. Tudo tranquilo. Beleza. Bora sair daqui. Agora. Que a gente vai para herói. Beleza. Aqui eu tenho um herói de fogo. Cara. Agora que eu estou vendo. Você vai pegar aqui. Cadê. Cadê ela. Rapaz. Cadê ela. Rapaz. Que eu não estou vendo. A serotisa de fogo. Não. Não. Não está. Essa daqui. Eu estou. Meu irmão. Eu não estou vendo. Ah. Meu irmão. Eu estou vacilando. Beleza. Se você segurar aqui. No botão de atualização. Ele vai atualizar praticamente. Tudo. Que você pode. Beleza. Aqui. Você tem que confirmar. Chega no nível 10. Dá uma confirmada. Tranquilo. Vai upando. A gente vai botar ela aqui. No nível 50. Meu irmão. Sem maior nível que der aqui. Bora. Upa. Upa. Vai ficar. Parruda. Beleza. Que a gente vai para uma batalha. Para te mostrar. A força. Então você vai. Saindo dos desafios aí. Beleza. Os desafios. Normal do jogo. Você pode ganhar também. No jogo. Dos PVP. Claro que é uma aposta aí. Com outro cara. Você pode ganhar mais. Mas cara. Eu realmente. Está nível 61. Já está de bom tamanho. Posso ocupar também outros heróis. Ó. Presta atenção aqui. Os heróis que são. NFT. Eles brilham. Tipo essa daqui. E essa daqui. Eles brilham. Os outros que não estão brilhando. Nem nada. Tipo esse mané aqui. Ele aqui é só para me ajudar. No desafio. Nos PVP. Tranquilo. Vou dar uma opada nele também. Meu tanquezão. Tranquilo. Monstro. De pedra. Tanques. Tem muita vida. Beleza. Tem muita vida. Quando você vê um personagem que tem tanta vida dessa maneira. É porque ele é um tanque. Então. Toma ali. O padeira. Para ficar. Vai ficar parrudão. Beleza. Parrudão. Beleza. Aí você upa outros aí também. Tem aqui minha NFT aqui também. Mas recém eu não posso upar. Porque é só experimento. E beleza. Mas aqui ó. Já upei dois aqui. Tá mesmo. Tá. 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 Tá tudo do jeito. Do jeito. Bom aqui. Tudo favorável. Para a gente ir para o desafio. Então. Cada desafio que você vai passando. Você vai completando aqui ó. Ó. Essa porcentagem. E quando você completar essa porcentagem. Você completa aqui as missões. Os desafios da cidade glacial. Você vai para outra cidade. Com mais desafios. Claro. A cada desafio vai ficando mais difícil. Ó. Presta atenção. Que aqui no desafio. Você consegue ver aqui do lado. O ponto do inimigo. Os pontos de poder. Beleza. Ele tem isso tudo aqui de poder. E eu. Tenho esse aqui de poder. Que tá. De azul. Então eu tenho 7.896. Ele só tem só 2.656. Cara. Eu tô muito melhor do que ele. Então você vê por aqui ó. Esse desafio aqui não custa nada você. Você clicar aqui para jogar. Você pode aqui errar. Você pode na verdade perder aqui. Quantas vezes que for. Beleza. Ele vai sempre estar aqui. Do mesmo jeito. Mas. Você tem que olhar isso aqui ó. Se seu poder tiver maior. Provavelmente você vai ganhar. Se tiver menor. Provavelmente você vai perder. Então você tem que upar. Se seu poder tiver menor. Você vai upar. Até ficar maior do que o seu inimigo. Tranquilo. Até ficar maior do que o seu inimigo. O seu poder aqui ó. E aí depois sim. Você vai para o desafio. Eu tô. Calma. Eu tô vacilando aqui. Eu não botei. Ah. Não. 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 Sai da partida aí. Eu não botei. Meu herói. Minha herói aí. Principal né. Beleza. Ainda bem que não foi. Deixa eu tirar. Tira essa daqui. Tira essa daqui. Beleza. Meu tanquezão já tá ali. Mas bora botar aqui. Sacerdotisa. Nível 21. Eu devia ter upado outro mano aqui. Mas eu vou tirar esse mano aqui também. Que é pra botar outro mano aqui. Na verdade aquele mano ali. Ele nem era tão tanque. Desse jeito. Vou botar um cara maiorzão aqui rapaz. Aqui ó. Calma aí. Eu botei. Ah. Cidadão aqui. Beleza. Agora. Por último. Pode ser qualquer um. Porque só minha sacerdotisa nível 61. Tenho certeza que ela vai aguentar tudo. Confirma. Confirma. Mas beleza. Agora contou. Agora sim ó. Nível 61 meu irmão. Vou acabar com esse polvinho aqui ó. Ligerinho. Ligerinho. Os tanques já vai pra cima. Aí vai tomando dano. Enquanto os seus personagens que atacam de longe. Vão ficar lá. Só na contenção. Não deu nem tempo de ativar um ataque especial. Porque já deu a vitória. E bora pra cima. Beleza. Você tem umas moedinhas ali. Você pode ir no PVP. Beleza. Você bota lá. É BC pra ir no PVP. Claro. No PVP. Se você ganhar. Você ganha mais. Do que no desafio. Normal. Tranquilo. Então tem duas formas de você ganhar. PVP. Desafio. Que ganha pouco. PVP ganha um pouco mais. Agora comprando e investindo no NFT. Você ganha bem mais ainda. Então é isso. Clica nesse vídeo. Tá na sua tela aí. Garanto que você vai gostar também. Beleza. Assistir esse outro vídeo aí do canal. E link na descrição. Pra você baixar o jogo. Meu código de convite tá na descrição. Se eu fosse você. Eu daria uma chance. Eu daria uma chance. Pra esse jogo aqui. Porque ele é bem empolgante. Ele é bem empolgante sim. Cara. E tem aquela chance. Da que você pegar aquele lucro legal. E não só ficar gastando. Como você. Por certeza. Faz outro jogo aí. Pra pegar skin. Não sei o que. E não ganhar nada. E troca. Beleza. Mas aqui você pode. Gastar. Recuperar. E ainda ganhar mais um pouco de troca. Então. Uma chance pro jogo aí. Link na descrição. E até a próxima. Fui. E até a próxima.